Ele é aquele que te ajuda, meu irmão Ele é aquele que te auxilia, que não te deixa só Ele é aquele que quando você está passando por um deserto Aonde você só vê vale de ossos cegos Esse é o Deus que te levanta Que te dá autoridade para você profetizar E Ele diz para você profetizar Glória a Deus Deus tremendo, aleluia Deus poderoso, aleluia Glória a Deus 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 O que posso ver Glória a Deus Se não, não há idosos e se reivindicados. Agora, posso dizer, se já se encontrar em escondendo o céu, oh Deus, nossa vergonha está disposta de mais de um sol, amém, amor, 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 e tudo o nome, muita história, com muita louca, profetizar, força, felicidade, amém, amor, 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 amor. A morte a Deus me dirá Eu sou o filho Eu sou a vida dentro A morte tornou-me vida A morte a Deus ressuscita E posso poder Senhor A morte a Deus E posso dizer Posso viver Aleluia Se já se foi a desesperança Se foi a desesperança Se já 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 se foi a desesperança E possui A morte a Deus E a desesperança Com a morte a Deus Eu sei o que é Eu sei o que é Eu sei o que é Amém. 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 Amém.